Vem comigo, vem comigo, o Fred Silveira vai voltar agora à tela do Cidade Alerta. Ele que tá lá com a polícia, inclusive, pra falar sobre uma apreensão dos tais dos cigarros eletrônicos. Uma baita de uma apreensão. Parece que teve gente presa também, né, Fred? Novamente, boa noite. Boa noite mais uma vez, Branquinho, pra você que nos acompanha. Exatamente, esse cigarro que tem trazido aí prejuízo gigantesco pra saúde de muita gente que, infelizmente, continua insistindo em fumar esse tipo de cigarro eletrônico. O tenente tá aqui ao meu lado, até porque o preso, né, tenente, nesse momento, tá sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal. Boa noite. Foi uma denúncia anônima, né, tenente? Isso, uma denúncia anônima pro nosso serviço de inteligência, né, que averigou a situação e viu que realmente tava tendo esse comércio, desse dispositivo eletrônico pra fumar. Aí a equipe do Tático, do Quadragé 2º Batalhão, deslocou até o Camelodo e obteve êxito em flagrar o comércio desses dispositivos, né, que são proibidos no Brasil. Fez a apreensão de aproximadamente 3 mil desses dispositivos e a prisão de dois indivíduos lá foram conduzidos aqui pra Polícia Federal. Agora, tenente, chama a atenção que esses conduzidos, inclusive, já tem passagem, né, pelo mesmo crime, nem brasileiros são. Isso, são libaneses, né, já responderam por contrabando e vão responder mais esse contrabando de hoje. Agora, tenente, é um trabalho dos senhores, né, que é um trabalho que vocês não deixam de fazer dessas apreensões, desse tipo de mercadoria que chega aqui. Agora, o mais importante é orientar a sociedade a não comprar esse tipo de produto. Não tem procedência, é um tipo de produto que já foi comprovado pela ciência, que traz danos pra saúde. Isso, é um produto proibido, né, pela Anvisa, porque não tem nenhuma coisa que regula isso, né, que comprova que faz, que não faz mal pra saúde, então é proibido. É proibido a comercialização, a importação e a propaganda também. E a polícia orienta que a pessoa não compre, não use esse tipo de dispositivo. Essa mercadoria é avaliada em 300 mil reais, muito dinheiro, né? Muito dinheiro, que vai agora prejuízo pra eles, né. Prejuízo pra eles, Branquinho, parabéns ao pessoal do 42º, ao tenente e à equipe dele. Prejuízo pros criminosos e quem ganha é a sociedade, porque toda essa mercadoria foi tirada de circulação, isso seria distribuído, vendido aí nesse camelódromo, abertamente, livremente. E agora os dois estão aqui na sede da Polícia Federal, estão sendo ouvidos, familiares estão por aqui também. O que se espera é que eles respondam pelo crime que eles cometeram. Negócio complicado e esse trem tá espalhado pra tudo quanto é lado, acabando com a saúde das pessoas. Valeu, Fred, agradeço o pessoal da Polícia Militar.